Depois que a noite termina e começa a clarear Eu volto pro meu abrigo e deito pra descansar Mas meu subconsciente não me deixa adormecer Tudo que passo na noite de novo eu volto a rever Casa cheia de fregueses, luzes negras no salão E a bandeja de bebida na paula da minha mão Desde esquecer no sorriso a dor do meu coração Para ninguém perceber minha cruel solidão Passando de mesa em mesa Renovando as bebidas Troco o dia até a noite Carregando a cruz da vida E os boênios deliram Brindando as mariposas Por capricho entre eles Vejo quem foi minha esposa A videoconferência com meus próprios Com meus próprios Com meus próprios E o que passo passagem É um próximo Amém.